Olá, eu sou a Paneira Diniz do blog Sapor Divino e mais um vídeo da nossa série Inside Wine que você está aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos. Hoje eu vou falar sobre a importância da safra no vinho. Os amantes do vinho, bem como aqueles que vêm pela primeira vez de encontro a esse fascinante mundo, sabem que um dos fatores chaves para determinar a qualidade do vinho é a sua safra. Só para explicar que a safra corresponde ao ano da colheita das uvas. Mas a verdade é que tem muita gente que pensa que essa coisa de safra é uma grande frescura. Nada disso. O vinho sim pode variar de safra para safra, ou seja, de um ano para o outro. E tem mais, muitas das vezes a safra determina um real valor econômico do vinho. Quanto melhor a sua safra, teoricamente mais caro será o vinho. E como eu sempre digo, nenhum vinho é igual a outro. Além da safra, temos a influência da variedade da uva, do terroir, da forma de produção. E ainda contamos com esse fator determinante, que é o ano da colheita, ou seja, a safra. Mas o que realmente conta quando nos referimos à importância da safra para o vinho? O principal são as ocorrências climáticas. Que dependendo da sua variação, pode até mesmo causar uma diferença no sabor de um vinho. Em função principalmente da influência do clima sobre as uvas, durante a sua estação de crescimento e no momento da sua colheita. A produção de um vinho certamente depende da influência direta da mãe natureza. Por exemplo, muita umidade no momento em que as videiras estão começando a florescer, principalmente para aquelas mais jovens, fazem com que a planta não realize corretamente a sua fotossíntese, prejudicando o seu desenvolvimento. Outra coisa importante é a necessidade de uma longa exposição ao sol para a boa saúde das videiras durante o seu período de crescimento. Se chover mais do que o previsto, provavelmente elas vão ter problemas. O mesmo podemos dizer no momento da colheita das uvas. Se tivermos nesse período um excesso de chuva, podemos comprometer toda a colheita. Já que a abundância de água deixa as uvas com menos sabor, diminuindo a concentração de compostos no seu bago. Uma coisa que é importante saber é que apesar das influências meteorológicas que pode sofrer uma determinada safra, Atualmente, alguns problemas podem ser corrigidos, dependendo da habilidade do enólogo, sem falar também da ajuda da tecnologia na vinificação, que às vezes é capaz de realizar verdadeiros milagres. Agora, quando não se pode corrigir uma safra, muitas das vezes os produtores optam por não produzir seus melhores vinhos de qualidade, ou seja, aqueles que precisam do máximo de qualidade e saúde das uvas, que optam simplesmente pelas versões mais econômicas. Para finalizar, a safra é um dos muitos elementos que tornam nosso vinho emocionante e especial. Um fator que invariavelmente todos os anos é capaz de fazer a bebida dos deuses ser sempre diferente, com nuances e personalidades, para melhor ou para pior. Mas sempre consegue chamar nossa atenção e contar diferentes histórias, boas ou mais, por meio dos nossos sentidos. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre a importância da safra no vinho, espero que você tenha gostado. Se você tiver algum tipo de dúvida, se inscreve aqui embaixo nos nossos comentários também, se você quiser parabenizar, deixar qualquer tipo de comentário, é só deixar aqui que a gente tem o maior prazer em responder. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo por dia falando sobre esse maravilhoso mundo dos vinhos, foi um desafio que a gente aceitou, a gente está fazendo 365 vídeos, um a cada dia do ano. Compartilhe também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas. Se você quiser fazer parte da nossa lista VIP, aqui em algum lugar do vídeo, ou então na descrição do texto, você vai lá, clica, coloca o seu e-mail e você vai poder fazer o download do nosso e-book, os seis passos para se tornar um expert em vinho. A gente se vê então amanhã num vídeo assim rapidinho aqui do Inside Wine, para você estar aprendendo um pouquinho a cada dia sobre esse maravilhoso mundo dos jeans. Tchau!